Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje vamos reagir a desenhos que utilizaram o Suco, a Família da Pesada e o Simpsons. Cola comigo, let's go! Você era muito fraco, não é mesmo? Acho que sujei a calça. Tô vendo que seu filho tá com problemas. E eu não sei. Ah, só precisa de uma ajudinha. Eu tenho uma coisa que vai dar uma força. O Suco. É, acho que posso confiar num desconhecido numa academia segurando uma seringa suja. E é exatamente assim. Olha os olhos. Nossa, de repente fiquei cheio de energia. Um rei. Ficou muito forte, né, Stewie? Nossa, Stewie, você parece um novo homem. É, olha só pra mim. Eu tenho a força! Stewie respondeu muito bem a um primeiro ciclo. Mas será que ele se tornou arrogante? Vamos ver como ficou a atitude de Stewie. Olá, família. Alguém quer o controle? Ai, meu Deus! O que aconteceu com o Stewie? Ele está ótimo. Essa é a reação de toda mamãe. A família lésbica da Suzy bateria ele agora. Espera, como sabe que ele é gay? Cabelos curtos, pernas grossas, não responde as minhas investidas. Você não respondeu a minha pergunta. A família pesada é pesado mesmo. Por que é que você está desse jeito? Eu o levei à academia e um sujeito gentil lá me aconselhou a dar esteroide pra ele. E você acreditou nele? Claro, eu acredito em tudo o que me dizem em qualquer lugar. E aí, como é que está, Brian? Tamanho do bebê. O que está pegando? Stewie está repugnante. Parece o cocô de Lufferinho. Eu pareço um cara que frequenta a academia. Para quem não sabe, Lufferinho é o antigo Hulk. E nada a ver com a academia. Está bombado. Não importa como vai achar o pote de ouro, Brian, meu amigo. O que importa é que você bata nos doentes. Isso não faz sentido. Está bem arrogante. Não precisa ter sentido quando se está assim. Isso é mais sensual do que transar por telefone com uma cega. Você... Com o uso do suco, Stewie também passou a fazer bullying. O que foi? Algum problema? Vai encarar? Vai bater? Bater? Que conversa é essa? Eu falei em bater. Foi isso que eu falei. O primeiro é por conta da casa. Tenho mais o que fazer. Onde você pensa que vai? Vou descer, Stewie. Tenho um pedágio do corredor agora. Um pedágio. Eu... Meu só... Stewie... Olha... Qual é... Eu... Só... Você... Adora esse desenho. Isso é... Come on, Stewie. Eu sou... Ah, eu só estou zoando com você, seu bobão. Pode fazer o que você quiser. Eu só estava brincando. Por que está tão sério? Muitos usuários do suco ficam, sim, mais agressivos e mais arrogantes. E muitos se sentem mais corajosos. No entanto, quanto mais bombado, geralmente, menos poder de luta ele tem. Menos conhecimento em artes marciais o indivíduo tem. Mas, sem dúvidas, um cara muito forte assusta. E o que acontece se você parar de se picar? Mais um dia sendo imenso. Bom dia, canhões de nava... O que é isso? Não pagou aluguel, Stewie? O que aconteceu comigo? Vou dizer o que aconteceu. Os esteroides perderam o efeito. Você é fraco como todo mundo. E quer saber? Tenho um pedágio no corredor agora. Fique longe de mim. Fique longe de mim. Stewie, não. E agora, uma coisa... Muito bom. E o meu veredito? Real, exagerado, mas verdadeiro. Vamos agora aos Simpsons. A Early Friday da Insider já começou. E com ela, você não vai precisar do suco pra se tornar a Static. Mas sim de uma Tech T-Shirt com descontos de até 40%. Mas esse desconto vai só até o dia 31 do 10. Corre que ano passado a promoção acabou rapidamente, pois as peças simplesmente evaporaram. Utilize o cupom GOESBF clicando no link abaixo. Esse desconto é adicionado automaticamente no seu carrinho. E juntos vamos ficar a Static. Nesse episódio, a Marge se apaixonou pelo barbelo, mas também se apaixonou pelo suco. Jesus. 10 centímetros no seu pescoço e vai ficar especial. Pensou em competir? Eu não tenho tantos músculos. Terá se usar isto. Esteróides? Não posso tomar drogas? Tenho tantos adesivos contra drogas, eu estaria me transformando em mentirosa. Sou contra o crack, é só dizer não. Esteróides não são drogas, agem naturalmente no nosso corpo como o nosso suor. Tem efeitos colaterais? Tem, seu principal efeito colateral é o tamanho, mas se... Fake news. Assim como os Joysters, muitos mentem. Colaterais básicos. Queda de cabelo, acne. Colaterais mais pesados. Falência hepática do fígado, falência renal, problemas de coração, derrames e ataques cardíacos. Fiquem longe do suco. Você quer ser fraca em defesa? Não, não. Eu me sinto muito bem, não sinto nenhuma reação. O olho verde. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Um pouquinho disso para os músculos das costas. Um pouco disso para o meu abdômen. Várias drogas. Bloqueadores de estrógeno para dar um gostinho de merda. Bloqueadores do hormônio feminino. Crianças, olhe o ônibus. Está grande, hein, Marge? Jesus. Vai devagar, motorista. Cara, o que eu estou fumando? Ah, é? Obrigada, mãe. Que isso, moça? Escute, minha flor, eu preciso acordar cedo amanhã. Eu não perguntei nada. Verdade. Libido aumenta muito. No entanto, o clitóris também, o que desanima muitos parceiros. Muitas pessoas que são casadas e utilizam esteróides anabolizantes. O parceiro fica muito chateado com os colaterais. Ela te violou, não é mesmo? Já fiz seus lanches. Estão na mesa. Barbear pelos. Real também. Em segundo lugar, Marcello. Segundo. Não ganhou. Em segundo lugar? Agora que ela vai ficar mais corajosa ainda. É. Real, pessoal. Quando uma pessoa se enche de drogas e perde no esporte, o que ela vai fazer? Vai aumentar o treino, vai aumentar a dieta e com certeza vai aumentar o uso de drogas. Ah, eu perdi esse campeonato. O próximo eu não vou perder, não. Eu vou dobrar as doses. Muito bom, Simpsons. Os ouvidos musculosos dela podem nos ouvir. Essa foi fantástica. Dose de glicose, dose de açúcar, não tem nada a ver. Verdade. As mulheres param de menstruar com o uso de drogas e com o pessoal tal de gordura. Muito baixo. Será que eu ouvi isso? Cuidado. Escute, Marge. Não se aborreça, mas eu não tenho bebida suficiente para você ficar bem. Quem sabe a morte faça com que se care para sempre. Calma, Marge. Impulsos violentos. Verdade, Simpsons. Segura. Força extrema, verdade também. Jesus, kids. Ride Rage. Ride Rage é um termo nos Estados Unidos para um ataque de raiva. Disco 2. Vai quebrar todo mundo. Calma, Marge. Muitos hormônios de touro está a moça delicada com quem me casei. Muitos hormônios. A pessoa muda completamente. E essa foi a minha reação a dois desenhos extremamente populares que fizeram episódios dedicados ao uso do suco. Na minha opinião, foi verdadeiro, apesar de um pouco exagerado. A crítica é super válida. No fim das contas, o suco não compensa. E muitas vezes, o suco é um caminho sem volta. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes... Out!